O projeto Círculo de Leitura é desenvolvido na Escola de Ensino Médio Padre Coriolano desde 2013 e acontece na biblioteca da escola. Duas professoras da língua portuguesa acompanham os alunos. O projeto Círculo de Leitura nasceu com o objetivo de trabalhar o desejo, o interesse pela leitura dos estudantes, despertar neles, na verdade, esse desejo pela leitura. A leitura prazerosa, a leitura espontânea. E nós percebemos e sabemos que a leitura ainda é uma dificuldade para muitos dos nossos alunos. Agora, não só a leitura pela leitura e essa leitura por prazer, mas a leitura por prazer que vai além simplesmente de estar ali com o livro. Nós, nos nossos encontros, nós procuramos fazer um debate, uma conversa, uma troca de ideias, a fim de que também seja levantado, despertado nos alunos também, o senso crítico, o pensamento. Nós conversamos também, associados à leitura que nós estamos fazendo, questões do dia a dia, questões de relevância social, questões dentro da nossa escola também que interessem aos alunos. Quais são as principais metas que devem ser alcançadas com esse projeto? Eu penso que o nosso objetivo principal é justamente despertar nos nossos alunos o desejo e interesse pela leitura. Nós sabemos, como eu disse anteriormente, que a leitura pra muitos deles ainda é, digamos assim, um entrave. Muitos têm vergonha de ler, apesar de quererem ler. Então, o nosso objetivo principal é, antes de tudo, despertar no nosso aluno o interesse e o desejo pela leitura. Participam do projeto alunos do primeiro e segundo ano. A realização da leitura tem duração de uma hora e acontece no período que os jovens estudam. No local onde acontece o projeto, é repleto de livros, além de ser mantido em formato de círculo. Durante a semana, quatro grupos de alunos, cada um contendo cerca de 15 jovens, passam por aqui para participar do projeto. Os minutos reservados à leitura tentam ajudar os alunos a criar o hábito de ler com prazer. A compreender mais, assim, momentos, assim, do texto, né? A gente pouco tira tempo pra ler, mas quando a gente tira um momento desse pra ler, ajuda a refletir a mente da gente e colocar mais ideias que aquilo na sala a gente não consegue ter. Participar é interessante porque, além da gente vir aqui falar sobre assuntos, sobre ler um livro, a gente também reflete sobre a vida, sobre os acontecimentos do nosso cotidiano. E é muito bom participar do circuito de leitura.